Um estudo do Sebrae aponta que 6 em cada 10 micro e pequenas empresas paulistas são formadas por pessoas da mesma família. Será que essa pode ser uma boa ideia para quem quer abrir o próprio negócio? É o que a gente vê agora. No quadro de funcionários do açougue do Seu Pedro, 4 pessoas da mesma família. O micro empresário tem a casa de carnes há 26 anos e acredita que o ambiente familiar tem lá muitas vantagens. A gente distribui o que fazer e não tem patrão, né? Trabalhar em família não tem patrão. Ninguém é patrão de ninguém. Serviço é gostoso de trabalhar. Chega, cada um já vai fazer a sua parte, né? Dá até para tirar um tempinho para os jogos no computador sem nenhuma cerimônia. Né, Seu Pedro? Acabou o serviço, está tudo arrumadinho, tudo acento. Vamos bater papo, vamos jogar paciência. Eu fico jogando paciência aqui. O genro Guilherme foi o último a ser contratado. Depois de conquistar a filha, foi a vez de conquistar o sogro, ou melhor, o patrão. É melhor, é mais tranquilo. Não tem tanto aquela questão de um colega seu, aqui é tudo da família. Então você briga, daqui cinco minutinhos está tudo na boa. A Ângela também faz parte de uma micro empresa familiar no ramo de parafusos. Ela trabalha com as filhas, Natália e Thaís. Mas essa história não começou com as três. Meu pai já tinha esse sonho de os filhos terem a sua independência, porque ele já tinha uma empresa familiar. Ele faleceu e o sonho não foi realizado. Depois que ele faleceu, meus irmãos e eu constituímos essa empresa, porque só tinha uma era essa tuba aqui nesse ramo de comércio de parafusos e ferramentas. E nós iniciamos então esse sonho e concretizamos. Deixar os problemas de casa fora da empresa talvez seja a tarefa mais difícil entre essas mulheres. A gente convive muito juntas, né? Então às vezes é difícil mesmo assim a gente chegar em casa e esquecer tudo que estava aqui. Ou às vezes acontece alguma coisa em casa e chegar aqui e saber separar é difícil. Por ser uma empresa familiar, não existe problema em dar oportunidades para funcionários que são da mesma família. São os casos dos irmãos Lucas e Leonardo e da mãe Ana Cláudia e a filha Tainá. Sendo uma empresa familiar, ela dá essa oportunidade para a gente estar trazendo também filhos. Eu já tive sobrinhos que trabalhou aqui também. Então eu acho que eles acatam isso aí com muito coração. E esse pessoal não está sozinho. De acordo com o Sebrae, 60% das micro e pequenas empresas paulistas são formadas por pessoas da mesma família. Ou seja, 6 em cada 10 empresas são comandadas por gente com o mesmo DNA. E para uma empresa assim dar certo, alguns cuidados são necessários. Dentre as principais orientações estão diferenciar os interesses de casa com os do trabalho, definir bem os papéis de cada um e o capital a ser investido. Também é preciso pensar um pouco a respeito da centralização do poder, né? Por conta que isso também acaba inviabilizando o negócio. Então é preciso saber delegar as funções. O tempo que vai ser investido para esse negócio, ele também precisa ser dosado. Porque no início de uma empresa familiar, as pessoas tendem a se envolver muito, acabando até com o convívio social e familiar, trazendo alguns conflitos. Fazendo uma organização, uma gestão, um planejamento, a empresa familiar tem muito mais chance de sucesso.